Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. E o eritinense foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira em Campos Novos, Santa Catarina. O corpo de Gilson Isael Ortiz, de 32 anos, foi encontrado por populares na rua Juvelino Fernandes da Silva, no bairro Aparecida. Gilson nasceu em Erechim, mas morava em Campos Novos, onde tinha antecedentes por furto e também receptação. A Polícia Civil informou que já está investigando o caso.